Que maravilha! Bem-vindos à Arena Ford! Gente, todo time precisa de um jogador que faz tudo. Ou melhor, um jogador Ford Bronco. O jogador Ford Bronco é aquele que joga em todas as posições e entra pra deixar sua marca em qualquer lugar por onde passa. Ele está sempre desbravando o campo na Comembol Libertadores. No ataque, meio de campo ou defesa, ele está sempre presente porque sabe da sua habilidade e se diverte até com o maior desafio. É, a regra é clara, em futebol sem desafio é treino. E o Ford Bronco está sempre pronto pro jogo. Vamos nessa!